Desde o tempo de menino eu trabalhava lado a lado Cortando as estradas longas, atravessando o cerrado Meu pai era boiadeiro, meu também era inclinado Pai e filho trabalhava pra ganhar o pão sagrado Trabalhemos muitos anos naquela lida pesada Até que um dia no banto a desgraça foi chegada Meu pai arrodeou um laço pra laçar uma ribada E fazia muito tempo que ali vivia enjeitada A laçada foi certeira, mas o laço arrebentou O meu pai vendo o perigo do cavalo ele rolou Neste sá veio por trás, o meu pobre pai me notou Na primeira investiga, seu coração travessou Do chifre da pantaneira pingava sangue no chão Do meu pai agonizando eu recebi a benção Naquele dia por diante perde minha inclinação Vem que laço e arreio O berrante e o cinchão Hoje só tenho ao meu lado são tuas recordações O meu cachorro diamante, o meu cavalo alazão Também eu sinto saudade daquele tempinho bom Da rua acompanhada Do churrasco e chimarrão